Sente o drama, galera. Sente o drama. Olha que louco. Olha isso. Tá de boa? Olha o tamanho das rampas. Mano, é um dinossauro as rampas, velho. Olha o Diogueiras aí na área representando. Sensação, velho. Finalmente, hein, mano? Tô aqui. E olha o que eu afrontei na cara. Não, vai ter equipe? Entrando dentro do carro aqui. A gente tava vindo. Puxou a porta na cara. Aí o Thiago vai dirigindo. Vai dirigindo. Eu puxei a porta. Bate a porta. É o William Mano. Nossa, velho. Caralho, velho. Grande velho. Diogo, você tá doido. Obrigado. É isso. Olha aí, galera. Olha o que os caras usam. Pra quê, Diogo? Conta aí. Pra bater a rampa. Pra bater a rampa. Ou seja, eles alisam a rampa. Tanto a entrada quanto a recepção, né? A relação. A relação da moto, velho. Do grau, velho. É pra isso mesmo. Não, deixa eu mostrar pra vocês o rolê que vai acontecer aqui agora. Que isso aqui é muito louco. Como o Diogo falou, paradise. Eu vim disso aqui e agora oficialmente estou de volta. Olha isso, galera. Vocês não tem noção. O tamanho disso aqui. Tinha que ter alguém ali como referência pra vocês verem. É uma pista gris... O que é isso? É uns pipocos ali? Caralho, velho. Você já pula, já dando tiro e já desviando as balas. E pô, é. Olha isso, velho. É um rolê que não para, galera. Ô, nível da pista é mundial, né? O que é isso? É slope style, né? Olha isso, mano. Bravo, bravo. É isso, ó. O Brasil que me assiste aí. Ó, galera. Estamos aqui representando essa cena que fez parte da minha vida. E hoje eu estou de volta com os meus amigos das antigas. E pra mim está sendo uma satisfação enorme. Muito louco. Vamos começar. Vamos ajeitar e vamos começar. Como é que chama essa rampa aqui, jogueira? Essa rampa é a rampa que tem o nome de Shark Fin. Shark Fin. É que ela entra de lado como um rabo do tubarão. Olha só isso aqui, galera. Tem o mergulho lateral e entra na recepção. Nossa. Então daqui dá o jump e cai lá na recepção. É uma rampa que a gente viu dos slope style, dos gringos e tal. E a gente desenvolveu e fizemos uma aqui pra gente. Será que eu vou dar cor de andar aqui, velho? Suave. Daqui pra lá é suave. Suave pra quem está andando, né? Pra quem não está. Vai dar. Não tem segredo não, Salvador. Você vai ver. Só com a prática de leve, rapidinho, já está decolando. Vamos ver, então vai. As mesinhas lá. Passar a linha das mesas e está pronto para as bigs. Então bora. Vamos ver de qual que é. Ele quer ver quando você olhar o big do ripão primeiro lá. Nossa. Vamos lá ver agora, então. E o que o bichão está fazendo ali? Cara, a gente arraba a pista toda vez pra fazer, não trincar, né? Pra poder proteger. Aham. Entendi. Então, ó, pra vocês verem, galera. Vamos olhar a pista. O cara dá o talento mesmo pro trem ficar sempre top. Por vídeo não dá pra ter dimensão do tamanho que é. Mas, ó, tá muito alto aqui, ó. Tá muito alto. Muito alto. Olha isso. Olha isso. Olha aqui. Não. Vocês não estão entendendo, não. Ô, isso aqui deve ter o quê do chão? Quantos metros? Uns quatro, cinco? Vai, sete. Vai lá, quase um em cima lá. Nossa, velho. Olha isso. É muito alto. Mano, dá medo de ver. É sério. Dá medo. Galera. Olha o lançamento dessa rampa. Olha isso aqui. Você tá doido, velho. Amigão. Que que é isso, amigão? Que rolê é esse, velho? Parece rampa de moto, é? Tá parecendo rampa de moto, velho. Como é que nós vamos andar aqui? Olha o Thiago lá, velho. Olha o tamanho da recepção. É muito monstro. É muito monstro. Ai, ai. Bom, aqui é o gate. Então, sai lá de cima. Nossa, é bem íngreme também. Olha o gate. Era curto demais, não tinha espaço. Ah, mas era doido. Mas era doido. Tá rolando um pouco ali. Que que é isso, jogueta? Aqui é o pump track, ó. Ela faz a voltinha ali, tá descendo aí. Vai dar em volta na represa inteira. Que louco, velho. Mentira. Pois é, velho. Nossa, velho. Você anda sem fim aqui, né? Anda sem fim. Sem fim. Até o pulmão pular pra fora. Exatamente. E eu que não tô andando, eu quero saber o que vai virar isso. Até a escada daqui é perfeita de terra. Que que é isso? Olha aqui, velho. Escada melhor que muita escada que tem por aí, de verdade. Você tá doido. Agora, essa curva aqui, Salvador. Ah. Olha que curva espetacular, velho. Vem a coisa sentar no tubo. Aí você vai, deixa sair. No finalzinho, você bomba o roller pra subir nessa jogada. Você faz o que com a economia? Bomba o rolo? Bomba o roller. Bomba o roller? O roller tem que bombar o pump. Eu entendi. Você escolta e vai e acelera nessa curva. Essa curva é muito louca. Olha aqui o que o Lu fez com o joelho aqui. Olha aqui o que ele fez com o joelho. Cara, que que é isso? Como é que passa disso aqui, velho? Que doido. Ele bateu o joelho. Ele veio aqui. Subiu demais. Olha onde ele sai. Saiu pra fora. Saiu pra fora, bateu o pedal aqui. Aqui ele foi com o joelho. Aqui ele fez com o joelho. Quase que ele explodiu na árvore. O cara que fez a pista. Não, cara. Só bora. Só bora. Então vamos. Aqui é doce. Então vamos começar. Vamos começar molhando. E olha que louca, galera. Cada ponto tem uma mangueira, ó. Ó. Emendar. Vamos emendar esse aqui. Todas as rampas? Tipo aquele dia perfeito, tá ligado? Aquele dia que dava aquela chuvinha. Aí dava o sol. Aí você falava, nossa, que dia perfeito, velho. Era tipo, nossa, você tá tirando. Que que é isso? Os caras tem um paraíso aqui mesmo, velho. Você é louco. Aí, galera. Isso aqui, ó. Eu já vi minha vida inteira. Esse cara fazendo essa mesma coisa a vida inteira. Há quantos anos atrás, Lucas? Sei lá. Quase 20? Meu Deus. A gente tá falando de 20 anos atrás. Que nostalgia que eu tô vendo. Vivenciando esse exato momento. Tem que compartilhar isso com vocês. Caverna, me conta um pouquinho da história desse lugar, velho. Que que é esse lugar? Pra quem nunca viu e fala assim, velho, que que é isso? É uma pista de quê? Isso aqui é uma pista de bike. Uma pista de bike. É um sonho, né? É um sonho, totalmente. Principalmente pra quem anda, né? Pra quem anda. Mas pra quem não sabe ver, de repente, isso aqui, isso aqui é uma pista pra que tipo de bike? Como é que é? Isso aqui é um treio. Não é um dirt, né? O dirt é a linha reta. Aham. Então aqui não é reto. Aqui todas as rampas são torcas. Então tem uns hips, temos shark fin, temos duplo, temos... A pista é completa. Ou seja, pra não parar, né? Pra não parar. Por isso que chama treio. Isso. Ele é um rolê contínuo. Certo. Ele não para. A velocidade que sai lá de cima, ela é exata até chegar nesse infinito. E a gente tem esse infinito pra finalizar. Até o pulmão do cara aguentar. Até aguentar. Eu consegui já dar oito voltas aqui. Putz. Mas para morto, porque é muito rápido, então você tem que fazer... E quais são as bicicletas adequadas pra andar aqui? Aqui é BMX e 26. BMX e 26. Bike full não anda, porque a suspensão é muito grande. Certo. Mas temos as mesas lá em cima que ainda conseguem andar nas full. E vai vir um projeto novo. Show. Eu vou fazer um... E deixa eu te perguntar. O investimento aqui nem se fala, né? Milionário aqui o investimento aqui dessa porra, né? Nem se fala. E o lugar bonito pra caralho. Pra galera que quer conhecer, quer começar. Onde que eles começam? Onde que é o lugarzinho? O lugarzinho é o pump. Os pumpzinhos, né? Tem um pump que ele dá a volta ali na represa e entra até lá embaixo. Cara, ele dá a volta na represa. Olha que rolê legal. Ou seja, até pra uma criança fazer um rolê é sensacional. Justamente. Eu vou dar um rolê e vou mostrar pra galera aqui como é que é. Um board com a GoPro. E vocês vão ver o tanto que é massa. Às vezes você só simplesmente dá um rolê mulher. Isso. Pra todo mundo. Né? De idade. Meu neném de dois anos já anda na pista. Olha aí que coisa sensacional, velho. Ele já curte o rolêzinho. Massa. Muito legal. Massa. Show. Vamos mostrar tudo isso pra galera. Vamos dar um rolê, né? Curtir o pico. Show, mano. E o Caverna, que foi aluno meu de grau, fez aula de grau comigo, me convidou pra vir. Nossa, eu não imaginava a dimensão que era isso aqui pra vir hoje, velho. Isso é louco. Prazer, vamos te receber aí. Demais. Surreal. E vamos mostrar isso aqui pro mundo agora. Vamos dar a hora. Tamo junto. Show. Galera, devidamente tralhado. Básico só, tô usando a minha joelheira articulada que eu gosto de usar no Enduro. Tô usando cotoveleira, luvinha fina, capacete em cuia. Tá bom, né, Lucas, ou não? Top demais, né? E a bike, né? A bike Z, né? Agora tem que pedalar, né? Não é só acelerar, não. Vamos ver o que vai virar nessa pista. Bora. Vamos ver o que vai virar nessa pista.